Falou aqui do livro do Hitler, né? Do Michael. Você já leu ele, né? Eu acho engraçado, assim, eu percebo que... Tem que ler as coisas porque estão proibindo o livro agora. Agora a gente tá copiando a Alemanha nazista, né? Eu ia falar isso aí com você, assim. Você já veio aqui em outros episódios, já comentou desse livro. Sim. E eu venho percebendo, assim... Inclusive essa semana rolou isso aí. Quando vão falar desse livro... Nossa. Aquele livro, assim, sabe? Tipo... Não pode falar desse livro mais, assim, sabe? Tipo, esse livro tem que ser queimado. Sim. Tem que ser destruído, né? Isso é o pecado. Ler esse livro é proibido. Se você... As pessoas estão chegando à conclusão que se você ler esse livro, você concorda com o Hitler. Então, eu vou te falar. Esse livro é uma propaganda forte, realmente. Hitler, ele sabia escrever, não era burro, não. E por isso que ele convenceu tantas pessoas. Então, é que assim, cara, eu sou totalmente contra você proibir... Eu já falei isso aqui, vou falar de novo. Tem duas palavras que eu odeio. Que é proibir e obrigar. Que eu entendo que algumas coisas têm que ser proibidas e algumas coisas precisam ser obrigadas. Eu entendo. Mas a gente tem que procurar evitar ao máximo utilizar essas duas palavras. Proibir e obrigar. Então, eu não gosto de proibir. E eu entendo que uma pessoa com mente fraca... Não deve ler. Ela... Não é que não deve, cara. É que a gente tem que... Aí que tá. Se a pessoa... Porque as pessoas são influenciadas por tudo. Ela é influenciada pela literatura. Ela é influenciada pelo cinema. Ela é influenciada pelo videogame. Coincidentemente... Porque eu tava assistindo uns vídeos... Tem um cara aí que tá famoso agora. Que é aquele que tá gravando as aulas lá na Federal. O Wilker Leão? Wilker, isso. Um abraço pro Wilker Leão. Vem aqui conversar com o nome. Eu tava assistindo uns vídeos dele. Que, aliás, eu vi um vídeo dele lá. Que eu nunca vi uma cena de assédio moral tão forte igual eu vi naquele vídeo. Tem professor ali que o cara tinha que sair preso dali, né? Será que é a cena que eu vi também? Não sei. E o professor falou... A gente vai rodar um abaixo assinado aqui. E quem não assinar... Melhor a gente não fazer referência a ninguém. A gente vai fazer uma lista aqui, quem não assinar. Só pra deixar registrado. É, eu acho que a gente não pode... Cara do céu, aquilo ali tava coadindo ali. Eu nunca vi um assédio moral num nível que eu tinha visto ali. E eu achei curioso que o professor chegue e tem um professor lá, o professor, e fala... É, porque tem gente que não tá acostumado com o ensino libertador. Porque lá eles ensinam o ensino libertador. Imagina que eu ensino o seguinte, tá? É, a escolha de time libertador. Eu tenho 10 filhos e cada um vai escolher o time que quiser. Aí imagina que um vai escolher o Palmeiras, outro o Corinthians, outro o São Paulo. Né? Se todos saem dali escolhendo torcer pro Flamengo, talvez esse meu ensino não seja tão libertador. Né? Aí o cara fala... O professor não tá acostumado com o ensino libertador. É um ensino tão libertador que todo mundo pensa igual? E todo mundo, inclusive, sai de lá sendo contra a liberdade, sendo a favor da censura, sendo a favor de você regular redes sociais, sendo a favor de governos ditatoriais. Nunca na história do mundo, nunca na história do mundo, a gente teve tanta pulverização de poder como a gente tá tendo agora. Qualquer pessoa pode ter voz, poder e ganhar dinheiro com as redes sociais. Nunca na história do mundo houve tanta pulverização de poder. Nós estamos tendo o que a esquerda, desde o século XIX, diz que quer. Que é poder para o povo. Pela primeira vez nós estamos tendo poder para o povo. Quem está sendo contra? Curiosamente é a esquerda. Quem quer regular as redes sociais, curiosamente é a esquerda. Cara, mas é... O maior poder que você pode ter é o conhecimento. E hoje todo mundo tem, porque... Mas é que tá, não. As pessoas têm acesso à informação. Sim, é isso. Você ter conhecimento, você ter compreensão, isso as pessoas não estão tendo. Eu diria... As pessoas hoje... Você chega para qualquer pessoa, num terceiro colegial... Não chama aí terceiro colegial, né? Tem outro nome agora. Sei lá como é que chama. Mas você chegar para qualquer pessoa, hoje, num terceiro colegial de escola pública, pergunta quem descobriu o Brasil, ele não sabe. Qual que é a fórmula da água, ele não sabe. A Esquadra dos 36... Você pergunta qual é a capital do... Aí não dificulta também. É, qualquer... Você pergunta para o cara a capital do Brasil, o cara não sabe. O cara não sabe nada. Nada. Então olha que coisa antagônica, né? O cara tem acesso a toda a informação do mundo, praticamente, na mão dele. Porque hoje todo mundo tem um celular. Graças ao capitalismo, né? Qualquer mendigo tem um celular. E o cara nunca se soube tão pouco. E outra coisa, não se ter a ciência de que é ignorante. Isso é o que mais me assusta. Porque no passado, o cara tinha pouco conhecimento. Era um cara, às vezes, até pouco inteligente. Mas ele sabia. Ele tinha essa humildade. Eu quero fazer uma pergunta. Eu não entro nesse assunto. Então tem uma história que minha mãe conta. que o meu avô, por parte de mãe, ele era ferreiro. Meu pai, ele veio da Itália. Meu pai nasceu na Itália. Eu sou naturalizado. Meu pai veio da Itália. Minha mãe é baiana. Os dois casaram. Meu avô era negro. Negro, negro, negro. Só que meu avô, negro, casou com uma mulher branca. Então você pega todos os meus tios, que a maioria já faleceu, né? Tem minha mãe e mais duas tias. Você pega assim, eram, sei lá, 13 filhos, se eu não me engano. É um degradê, assim, perfeito. Do negro até a minha mãe, que é a mais branca de todas, né? Então, e aí minha mãe casou com um italiano branco de olho azul. E eu acabei nascendo assim, né? Mas eu, por exemplo, não posso falar que eu sou afrodescendente. Se eu falar que eu sou afrodescendente, os esquerdistas dão risada. Porque eu não posso ter um avô negro, né? Não posso. Vocês podem não acreditar que eu seja afrodescendente, porque vocês nunca me viram pelado. Mas às vezes vocês vão ver que eu sou descendente de africano. Muito, aham. Brincadeiras à parte. Como eu sou de índio. É, meu? A minha mãe me conta uma história, que ela fala que teve um casamento, e tinha uma pessoa lá que era culta e tal, e falava muito bem. E aí, no casamento, deram a palavra pra esse cara. Esse cara fez um discurso muito bonito e tal. E eu não sei o que alguém do casamento, não lembro o que era, de parente desse meu avô. Meu avô era um ferreiro, né? E aí pediram a palavra pro meu avô. Falou assim, é, o senhor também deu algumas palavras e tal. E aí minha mãe conta a história, que fala que ele pega uma rosa assim e fala assim, olha, como eu não tenho o dom da palavra, eu entrego essa rosa em sinal do meu respeito e da minha vontade de que tudo dê certo, né? Então, ele tinha a noção de que ele não era uma pessoa culta, letrada, com essa capacidade discursiva. Hoje as pessoas são assim, elas não sabem falar, elas não sabem interpretar texto, mas elas se acham geniais. Porque ela tá discutindo na internet, e na internet ela tá discutindo e pegando as informações que ela tá vendo no Google e colocando lá. E ela tá atribuindo isso à inteligência dela. Ela se auto-engana do jeito que eu acho inacreditável. Sabe? É uma coisa assim, inacreditável. Por isso que os caras ficam, igual você falou do cara, né? Falou, o cara falou que eu tô errado, e você falou, não, legal, então vem aqui e debate com ele. Ah não, quem sou eu? Ah, sim. Léo, você falou uma coisa que é muito foda. Tipo assim, a galera hoje não sabe quem descobriu o Brasil, não sabe honrar a esquadrada. Mas tem uma coisa que é muito mais assustador, é a interpretação de texto. A galera pode ler, a galera não lê bem, mas consegue ler, sei lá. Ah, rua, tá. Mas ele não entende o que ele leu. Pode ser um texto simples, não tô falando de um filósofo que às vezes tem um pensamento realmente complexo, que mesmo a gente lendo várias vezes, você não consegue captar toda a essência do que ele transmitiu ali. Mas você já pegou a grade escolar? É um texto simples, mano. Você pegou já a grade escolar de um aluno de hoje, como é que é? Um aluno, sei lá, da oitava série, sétima série? Eu vi a última vez que eu vi do Meus Sobrinhos e eu achei assustador. Sabe? Então o cara tem, sei lá, eu tinha, sei lá, seis matérias. Eu tinha português, matemática, história, geografia, química. Era umas seis, sete matérias. Sim. O cara tem umas quinze. Aí tem lá sociologia, filosofia, meu, e são umas matérias que não serve pra nada. Sabe? Assim, um monte de matérias que não serve pra nada. E matemática portuguesa não tem. Aí o cara tem pedagogia, antropologia. Eu falei, gente, como é que esse cara consegue fazer? Se são quinze matérias, são quinze provas que o cara tem que fazer. E se eu tenho um monte, quinze matérias, cada matéria, porque a gente ainda não dilatou o tempo, cada matéria, cada professor tem pouco tempo pra ensinar. Ele acaba que não dá pra ensinar nada, porque você tem coisas que são formativas, coisas que são informativas. Uma matéria como português, matemática, não é só formativa e você tem que ficar batendo naquilo, como você tem que ficar batendo naquilo por anos. Então no primeiro ano eu vou ensinar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. No segundo ano, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E tem que ter uma continuidade e bater naquilo por muito tempo pro cara entender. Pô, português é uma língua difícil do caramba, meu. Puts grilo, ré, é uma regras que pra mim não faz sentido até hoje. Sabe? É uma regras que, putz grilo. Eu acho que tinha que ter uma matéria de introdução ao estudo, ou como ensinar a estudar. Porque as pessoas não sabem estudar. Mas existe um conceito sobre isso? E às vezes acontece isso que o Robertinho falou, as pessoas estão lendo e não estão entendendo. Mas o jeito que eu aprendo é diferente do jeito que você aprende. Por exemplo... Não, mas existem algumas formas de estudar que são regras gerais e que a gente pode dividir pra determinado tipo de pessoa. Mais ou menos. Tem gente que aprende de forma visual, tem gente que aprende só escutando, tem gente que aprende ensinando. E aí você tem que diferenciar. Que tipo de pessoa é você? Você aprende só escutando? Isso, eu sou esse cara. Você aprende só... Eu tenho que ver. Eu, pra mim, aprender eu tenho que ver. Se eu não ver, eu não consigo estudar. Você que é o cara que tá escutando, você, se você estivesse na minha sala, provavelmente o professor ia estar falando e você ia estar com a cabeça baixa aqui, talvez escrevendo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Mas quando você acha que deveria fazer isso? No começo. Então, esse que é o problema. Quem é você? Porque no começo ainda não tá definido quem é aquela pessoa. Você acha que não? A própria criança, ela é muito jovem pra ela. Por isso que é difícil você ser pediatra. Até por isso que ninguém quer ser pediatra de dia. Mas você concorda que você tem que aprender a estudar? Concordo. Quando que você tem que aprender a estudar? Então, vamos lá. Primeiro eu tenho que pensar. Isso é um problema que tá acontecendo, aliás, mundial, que eu já falei sobre isso. É o caso do... Vai aparecer que não tem nada a ver. Mas é o caso do carro elétrico. De repente a gente tinha um problema, que o problema é totalmente questionável, esse problema, mas tudo bem. A gente tinha um problema que era o aquecimento global. E de repente a solução pro problema virou o carro elétrico. E agora tudo que a gente tem que fazer é vender carro elétrico. Então eu tenho que primeiro pensar. O que que eu tenho que fazer com uma criança? É essa a pergunta. O que que eu tenho que fazer com uma criança? E a princípio, o que eu tenho que fazer com a criança é desenvolver múltiplas habilidades. Pra ela poder depois... Isso é o que os pais erram demais. Os pais, eles erram demais. Você chega uma criança e tem um filho lá e ele assistiu um vídeo de... Ele viu um vídeo, sei lá, um cara que ele gosta batendo uma bola assim de basquete. Ele gostou. E aí você nem tá em casa, porque você trabalha a semana toda. E ele ficou treinando com aquilo. E você, quando você fica treinando muito tempo... Ó, eu... Adoro jogar futebol. Sou um puta de um perna de pau. Um puta de um perna de pau. Tá? Eu lembro que uma vez... Eu tinha uns 15 anos. Juro que eu tinha uns 15 anos. E eu tava lá, com a bola, lá no quintal da minha casa. E eu peguei assim a bola, fiquei treinando, equilibrar a bola no pé. Aí equilibrei a bola no pé. Treinei. Juro pra você, eu fiquei o dia inteiro fazendo isso. Eu aprendi isso num dia, eu faço isso até hoje. Sai daqui, eu te mostro, faço isso até hoje. Aí eu equilibro assim a bola no pé. E aí eu jogo a bola pra trás e pego aqui atrás do pescoço. Sabe igual o Ronaldinho? Eu pego atrás do pescoço, aí jogo de volta, bato no peito. É só isso que você... O rei da embaixadinha. Não, eu não faço cinco embaixadinhas. Eu não faço. Eu pego a bola, equilibro no pé, jogo pra cima, pego atrás do pescoço e jogo de novo. É a única coisa que eu sei fazer em futebol. Eu lembro que eu... Quando eu fui na Itália... Mas você é o melhor nisso aí, faz perfeito. Não, não. Mas eu faço. Mas eu faço. Geralmente não erro. Tá? Mas eu faço isso aí. Aí eu lembro que eu fui pra Itália. Meu, isso é foda. Você é brasileiro, você tem uma puta fama com futebol. É. Né? Aí o pessoal ia jogar a bola. Eu sou um puta perna de pau, eu sou ruim pra cacete. Aí a gente ia jogar uma bola lá com os italianos e tal e a bola lá dando sopa. Aí eu peguei e fiz isso. Cara, só faltou os italianos e me aplaudi. Pá, tá um brasileiro, esse é o cara. Aí eu falei, meu, fodeu. Na hora que eu for jogar... Vai me pôr de centroavante. Eu falei, ferrou, porque na hora que eu for jogar eu não sei fazer nada. Então, imagina o seguinte, o teu filho viu um cara batendo bola lá de basquete, ele gostou, pegou uma bola e ficou batendo. Aí final de semana, você chegou em casa, teu filho ficou a semana toda fazendo aquilo e você não viu. Final de semana, você chega, ele tá batendo a bola com a mão direita, com a esquerda, passando por debaixo da perna, você fala, caraca, meu filho leva a gente pra basquete. E aí você começa a estimular ele naquilo. E você não estimula mais nenhuma habilidade nele. e talvez daqui a 10 anos ele nem goste de basquete. Então, quando criança, você tem que estimular o seu filho em um monte de coisas. Você tem que estimular em matemática, em português, em artes, em educação física. Você tem que estimular... Não é uma coisa... Eu vou agora criar um jeito, eu vou tentar identificar numa criança que é difícil, como eu falei, por isso que é difícil você ser pediatra, porque a criança não fala o que ela tá sentindo direito. Você não sabe. É difícil descobrir a doença que a criança tem. É difícil descobrir o jeito que ela aprende. Não é fácil isso. Aí você acha que descobriu. Aí você cria aquele sistema pra aquela criança, limita ela naquilo e você condenou a criança pro resto da vida. Você tem que dar uma certa liberdade a princípio e em certo momento tentar descobrir realmente como é que você aprende melhor. Eu, modéstia à parte, eu era considerado... Pode perguntar, você foi lá no Mackenzie hoje e ainda tem colega meu que me deu aula. Professores mais antigos que me deram aula. eu fui considerado... A maioria... Quase todos os professores me consideravam o melhor aluno da turma. Sempre tirei as melhores notas. Fechava a matéria com média 10. Tem um professor lá, professor de mecânica, tá lá até hoje. Ele me deu aula. Professor Edivaldo Anjo. Ele me deu duas matérias. Me deu mecânica e fenômeno dos transportes. Duas matérias difíceis. Fenômeno dos transportes é o capeta. A mecânica não tanto, mas fenômeno dos transportes é o capeta. O pessoal de mecânica aí sabe do que eu tô falando. Eu nunca tirei 9.9 com esse professor. Todas as provas que eu fiz com ele eu tirei 10. 10, 10, em todas as matérias. Tinham duas pessoas que eram consideradas os melhores alunos da minha turma. Que era eu e uma menina que inclusive era a minha namorada. E eu até brincava, né? Porque eu copiava a... Eu tirava... Colava dela, mano. Eu... Mas estudar não. Você estudar essa prova aí me passa uma cola ali, né? Mas o pior que eu falava era eu ficava pé da vida porque eu aprendo assim. Se eu anotar enquanto o professor estiver explicando eu não entendo nada. Se eu anotar já era. Eu tenho que ficar prestando atenção. E ela era o contrário. Ela tinha que anotar tudo e aí depois ela estudava em casa. E aí como eu não tinha a matéria eu tirava xerox dela. E aí quando a gente começou a namorar eu até brincava. O pessoal eu falei assim Ah, começou a ficar muito cara essa coisa de xerox. Eu falei, vou namorar logo que eu pego o caderno, né? Ela ficava pé da vida que eu falava isso aí. Então a gente era considerado os dois melhores alunos da turma e os dois aprendiam de formas completamente opostas. Ela tinha que anotar tudo e eu não podia anotar nada pra eu aprender. Então é difícil isso como a pessoa aprende. Isso depende muito do professor. Mas é extremamente importante você entender isso em você, né? Sim, sim. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Mas é que tá. Aí a gente começa a colocar muito penduricalho. que nem se fala você acha que tem que ter uma matéria pra ensinar a aprender. Sim. Aí o outro acha que tem que ter uma matéria de... De... Como é que eles falam? De... Oh, meu Deus. Economia residencial. Tem uma matéria assim que eles falam assim... Economia financeira? É, por exemplo. Também uma gente quer que ter. Mas tem que ter. Então, mas é que tá. Aí... Educação financeira. Educação, vamos supor. Educação financeira. Mas tem outra educação familiar. Cada um acha que tem que ter uma matéria. Aí o meu currículo vai voltar ao problema que teve. Eu tenho 200 matérias. Não adianta você dar educação financeira porque essas crianças não sabem matemática. Não adianta você dar educação financeira. Se você dá bem a matemática, ela... Eu nunca tive educação financeira e eu sempre fui muito bem com as minhas finanças. Mas muito bem. Mas eu tive uma base... Não, mas é seu pai ali e sua mãe em casa ali para ensinar. Verdade. Tinha uma referência assim. Isso é verdade. Educação financeira sem se dar em casa, pô. Então, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente fala educação financeira porque hoje o... Por exemplo, sei lá. Eu fiz 18 anos, saí da escola, fui empreender. Eu não sabia o que era TED, DOC, não sabia fazer uma transação bancária. Aí eu dou uma aula disso e as regras do jogo amanhã mudam tudo. E aí? Aí não serviu pra nada isso que você aprendeu. Você tem que mudar. de novo. Não, eu entendi. Mas você tem que dar a base forte. Você tem que adaptar o que tá pedindo no momento. Não adianta você falar pro cara assim, falar assim, ó, eu tenho que ensinar o cara o que tá escrito naquele livro. Eu tenho que dar o conteúdo daquele livro pra ele. Não, eu tenho que ensinar ele a ler. Aí ele lê o livro que ele quiser. Claro, claro, claro. Se você ensinar bem, ensinar bem a interpretação de texto, o português, a matemática, isso concorda. Eu concordo com isso aí. Eu acho que pode ter algumas matérias eletivas, o problema é assim, optativas. O problema é o seguinte, quanto mais você despadroniza o ensino, a gente tem que fazer... Eu até brinco, falo assim, o presidente podia me chamar de ministro da educação, mas eu não queria, cara. É o lugar, é o maior vespero que a gente tem no Brasil, é a área de educação. Porque é onde tem mais gente doutrinada, é onde mais gente, por mais que queira fazer a melhor coisa do mundo, vão te sabotar. Acho que é o segundo maior gasto do governo, né? Tipo assim, de funcionário público. De educação, não sei. Mas só perde pro exército, assim, tem um... Acredito no MEC, o MEC tem milhares de pessoas ali. Então, e a maioria das pessoas, você sabe como que pensa, né? Eu fiquei sabendo, eu até conversei com o irmão do cara que já esteve lá em cima. E ele falou, mano, meu irmão tentou fazer, passava a verba, e o MEC não apoiou ele. Sim. Quem deupou o cara lá de cima foi o MEC. Você não muda, você é o lugar, o maior vespero que você tem, você tinha que chegar e, vamos demitir todo mundo, vamos começar do zero. Porque assim, cada situação, você não tem uma fórmula pra você resolver a educação no mundo. Cada lugar tem uma necessidade. O Brasil, ele tá numa situação tão ruim, tão ruim, que eu tenho que fazer uma estrutura mínima e a mesma pra todo mundo. Por quê? Porque se eu começar botar, por exemplo, matérias optativas, isso tem custo. quanto mais matéria optativa eu coloco, que é porque se eu tenho uma matéria que é todo mundo vai ter essa matéria, eu tenho um professor, um tipo de, uma qualidade de professor pra aquela matéria. E tá todo mundo, eu posso encher uma sala com 50 pessoas, por exemplo. Se eu tenho uma matéria optativa, que o cara tem três opções, eu vou precisar de três qualidades de professor pra uma única matéria, pra uma opção. Que na verdade são três matérias diferentes, mas pra uma opção. E cada matéria, se a divisão for proporcional, cada matéria vai ter um terço dos alunos, vai ter muito menos. Ou seja, o meu custo aumenta. Porque aumentou a minha relação professor-aluno. Eu tenho muito mais professor-aluno. Então, a gente não tá na Suécia. É isso que o pessoal não entende. Não dá, eu quero morrer. Quando você põe uma proposta, o cara fala isso não é o ideal. É óbvio que não é o ideal. O ideal está no campo das ideias. O ideal não existe na realidade. O ideal está no campo das ideias. É o que dá pra fazer na situação que a gente tá hoje. Então, eu tenho que enxugar o número de matérias pro professor ter mais tempo, pra eu ter condição de profissionalizar cada vez mais esses professores, porque a gente não tem, a gente não tem profissional. O que eu já comentei isso aí, o que o Ciro Gomes falou que ia fazer. Em 15 anos, a gente vai ser referência mundial. Ele falou quando ele foi candidato a presidente. Em 15 anos, a gente vai ser referência mundial. na educação, se eu for presidente. Ele não faz, por mais... Primeiro que ele não vai querer fazer. Você sabe por que ele fala isso? Por quê? Por causa do Ceará. Sim, eu gosto. Você pega uma cidadezinha... E não é Ceará, é uma cidade. O estado de Ceará, não é o estado, não? Isso. Não, não é o estado todo. Você tem uma cidade lá, como é que chama? Sobral, que é uma revelação. Você pega uma cidade. É só por conta de Sobral? É uma cidade só ali no estado? E que é uma grande referência. Você tem uma cidade. Pega o mapa de QI e vê como é que tá todo o estado. Mas eu já me falo que tem um dinheiro de ONG ali nessa cidade. Por isso que dá bom ali também. Se você pedir pra mim, se você colocar, fala assim, Leonardo, eu vou colocar você como ministro da educação. Você resolve o problema do Brasil? Eu não resolvo. Não tem como... Do jeito que tá, se você não fizer uma revolução, mandar todo mundo embora e começar do zero, fizer um projeto a longo prazo, não dá pra mudar. Trinta anos. Agora, se você me coloca na cidadezinha, lá do interior de não sei de onde, que tem dez mil habitantes, me dá dinheiro e fala, você muda a educação dessa cidade e faz ela ser igual de primeiro mundo? Aí eu faço. Aí é fácil. Entendeu? Aí é muito fácil fazer. Então ele fala por causa de Sobral, mas se você quiser repetir a experiência de Sobral, é a mesma coisa que eu já falei do carro elétrico. Ah, tem as cidades, os países que têm carro elétrico, tá dando muito certo. Bacana. Se eu quiser que o mundo inteiro tenha carro elétrico, não tem lítio no mundo pra todo mundo ter carro elétrico. Não tem lítio. Não existe lítio no mundo pra todo mundo ter uma bateria pra um carro elétrico. Se eu quiser ter educação de Sobral no Brasil todo, eu não tenho professor qualificado pra isso. Não existe. Não tem. Os professores são muito mal qualificados. Os professores da rede pública, você tem professor que o cara não sabe nada. Eu vi um vídeo, acho que até já comentei isso, eu vi um vídeo esses dias e a gente tem um problema cultural inserido aí. Falei isso lá na universidade esses dias, conversando com outros professores, todos concordaram. Eu falei assim o seguinte, eu sou professor universitário. concorda que o professor que ele tá dando aula lá pro ciclo básico, agora mudou tudo, sei lá como é que chama, mas o cara que tá pegando um aluno lá, sei lá, de 6 a 10 anos. Esse professor, ele é muito mais importante que eu pra nação. Concorda? É muito mais importante você ter um bom professor no início, ali no início, o cara 6, 7, 8, 9, 10 anos, do que na formação acadêmica. Esse cara é muito mais importante do que eu. Concorda? Claro. Aí eu vi um vídeo que o cara começa a fazer perguntas desse nível, qual é a capital de Brasília? Aí ninguém sabe. Aí ele pergunta pra duas moças, qual é a capital, capital de Brasília? Não, de Brasil. Qual é a capital do Brasil? Aí ele pergunta, qual que é a raiz quadrada de 9? Aí as duas não sabem. Aí uma começa a rir e fala, e ela ainda é professora. Aí a menina que é professora, ela fala assim, é, mas eu dou aula pra ciclo básico. Tipo assim, quando eu dou aula pra ciclo básico, eu posso ser uma burra. Você entendeu? A cultura já tá errada. Eu não sou um professor universitário, eu não preciso saber nada. Eu dou aula pra criança, eu posso ser uma burra. Entendeu? E eu já dei este exemplo aqui, vou falar de novo. Eu tenho um episódio dos Simpsons que eu adoro, que os Simpsons estão sem dinheiro. E aí a Marge fala pro Homer, fala assim, não, mas a gente tá sem dinheiro, não tem problema, eu posso dar aula de piano. E o Homer fala, mas você não sabe dar aula de piano, você não sabe tocar piano. E a Marge fala, mas eu só preciso estar uma aula à frente do aluno. Você entendeu? Então ela vai ler o livro antes do aluno, copiar lá as notinhas e ela passa isso pro aluno. E tem muita gente que dá aula assim. Ele não domina nada daquela matéria. Colocaram o cara aquele ano pra dar aula, ele tá lendo o livro enquanto dá aula, ele tá uma aula na frente do aluno. Isso é um crime você dar aula assim. Isso é um crime. E é muita gente dando aula assim. Até porque quando você faz isso, você não entende o movimento melhor que você tem que passar pra... Porque é o que você falou, você tem algumas partes, algumas passagens que são fundamentais e elas você tem que ficar muito bem colocadas. Outra você pode passar superficialmente, mas como ele não domina, ele não sabe o que ele tem que plantar com raiz profunda e o que ele pode só passar ali pro cara ter... E o cara que domina, você precisa dominar a matéria pra você entender o que é importante que ele tem que saber. Isso. Como... Porque quando você tem compreensão, você consegue passar pro cara de várias formas... Igual você falou, ah, o cara conseguia calcular pela equação, mas ele calculava pelo gráfico e tal. Então, quando eu domino, eu consigo ensinar pro mesmo aluno de várias formas diferentes. Então, eu consigo pegar vários alunos com vários graus de dificuldade e consigo ensinar a todos eles. Então, eu faço isso direto. Às vezes, eu tô dando aula numa sala, aí eu explico de um jeito que o cara não entende, aí eu explico de outro, aí eu explico de outro, aí eu explico de dez maneiras diferentes. Por quê? Porque eu sou um profissional dessa aula. Eu tava esses dias lá na academia com o Geraldo. Geraldo veio aqui, né? Que é professor de Wintian. E chegou um aluno novo. Nem sei se eu posso contar isso aqui, mas tudo bem. Não falo o nome. É, chegou um aluno novo. Esse aluno, ele tinha... Aí que tá. Quando um aluno é analfabeto, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Quando uma criança é analfabeta, todo mundo sabe. Se uma criança não sabe matemática, se ela é analfabeta em cálculo, todo mundo percebe. Se a criança é analfabeta motora, ninguém percebe. Como assim? A pessoa não sabe se movimentar. Ela tem dificuldade em movimentar. Ela é analfabeta motora. Ela não brinca, às vezes tem alguma dificuldade genética nela, mas muitas vezes, hoje as crianças só jogam videogame e tal, não sobe em árvore, não corre, e ela não desenvolve tão bem a função motora. Então tá cada vez mais normal você ter analfabetos motores. Só que esse moleque, ele era demais. Mas como que você mede esse nível de analfabetismo? Você já assistiu, você assistiu o episódio do Chaves Aprendendo a Tocar Violão? Que o seu madruga fala, põe a mão aqui e a mão aqui. Aí o Chaves, ah tá, a mão aqui. Ele, isso. Só que essa aqui. Aí ele, ah tá, essa aqui. Aí ele fala assim, não, mas essa aqui. Aí ele, ah tá, essa aqui. E ele não consegue colocar... Juro pra você, cara, esse cara era isso. Ele era isso. Eu ensinar, ele tinha que fazer um passo, que é a base do Edick Ilmar, que a gente fala no Incheam, que o cara, ele tá com as pernas assim, aí ele coloca, é só isso que você tem que fazer. Você pega as pontas do pé e coloca pra fora e depois as pontas do calcaiário e coloca pra fora. É só isso que você tem que fazer. Qualquer retardado, tá, consegue fazer isso. Então imagina, tô fazendo com a mão, mas você faz com o pé. É a mesma coisa, é fazer isso e isso. Você acha que alguém não consegue fazer isso? Né? Eu faço. Então, esse garoto, eu falava assim, abre agora, imagina que eu tô falando pra ele assim, abre agora as pontas das mãos. Aí ele abria. Aí eu falava, agora você vai abrir a base da mão, assim. Aí eu fazia pra ele abrir assim. Aí ele fazia assim. Aí eu falava assim, não, não, a base da mão, agora você abre. Aí eu pegava a mão dele, pegava a mão dele e fazia assim, faz assim e faz assim. Aí ele fazia assim, assim. Ou ele fazia assim, assim. Ou ele fazia assim, assim. Meu, ele não conseguia fazer de jeito nenhum. Aí, por que que eu tô contando isso? Ele aprendeu depois? Então, eu não consegui fazer ele aprender. Aí eu tive que chamar o Geraldo, aí o Geraldo conseguiu. Por quê? Porque ele é um profissional nessa área. Eu, por mais que eu tô treinando isso, treinei isso seis anos, eu treinei isso seis anos, mas eu não sou professor, eu não domino aquilo, eu não sou um mestre. Eu não tenho condição de ensinar outras pessoas. E eu treinei isso seis anos. Imagina o professor que tá lá no primeiro ano ensinando cálculo e ele se formou em pedagogia. Você entendeu? Então ele não tem recursos. Ele vai, ele consegue ensinar você? Consegue ensinar você? Consegue. Mas o aluno que tiver a mínima dificuldade, ele não vai conseguir ensinar. Com certeza. E é a maioria. E esse que é o problema. Hoje a maioria tá com dificuldade. Então, como o cara não ensina a essência, que é uma coisa que eu quero morrer, que os caras chegam na faculdade, toda vez que o cara fala, eu quero morrer, você tá fazendo uma equação, vamos resolver uma equação. Aí o cara pega e fala assim, ah, tá, tem dois aqui, dois aqui, você corta aqui, corta aqui. Falei, que diabo de cortar aqui, cortar aqui, é esse? Eu falei assim, isso aí não é matemática, isso aí é matemágica. Né? Eu acho que sempre foi assim, né? Você pegar... Mas tá errado. Sei lá, eu com 10, 11 anos, eu tinha 12, 15 professores. Dois eram bons, dois que ensinavam isso. Você deu sorte, hein? Mas entendi, sempre foi assim, cara. Era escola particular. Sempre foi assim, né? É, escola particular, realmente. Então, mas sempre foi assim. Dois eram bons, né? Sempre foi assim, tá dando certo? Tá bom o Brasil? Eu tenho mão de obra qualificada? Não, não tá dando certo, não. Tá dando errado pra caramba. Você não tem mão de obra qualificada para nada. Tá dando errado pra caramba. E eu acredito que a geração de professores anterior à minha, tipo do meu pai, da geração do Robertinho, eram professores melhores do que eu tinha. Então, assim... E não é só questão de ser melhor. Tinha uma diferença que eu acho que fudeu mais ainda, principalmente a classe mais baixa do país, porque quando eu estive lá, você tinha praticamente só escola pública. Então, tinham professores bons na minha cidade lá, que era pequeno? Sim. Tinha, mas eles estavam nas escolas públicas. E ele tinha poder sobre o aluno. Não, mano. Sim. Mais que minha mãe. Isso faz muita diferença. Mais do que minha mãe, eu falo, era foda. Matou a educação no dia que tirou a autoridade do professor dentro da sala. Sim. Só que quando veio a escola que não era pública mais, você tinha escola particular, o que aconteceu é que eles sugaram os melhores professores para as escolas particulares. E aí, quem não tem condição de pagar, mano, aí realmente ficou extremamente... É, porque... Eu tive bons professores na escola pública. Bons. O cara era bom pra caramba mesmo. E aí, depois, já no final, que já tinha... Lá em Araguai já tinha... Chegou... Na época, acho que foi o objetivo, foi o primeiro e tal, que chegou lá. Cara, ele sugou os professores bons tudo. Eu lembro que no começo, assim, por exemplo, no primário, se sua família tinha um poder aquisitivo maior, seu pai e sua mãe iam lá e escolhiam. Ó, como é um professor só, eu quero que aquele ali dê aula pro meu filho, porque ele já sabia, né? Ó, que ela lá, a dona parecida ali, é a melhor. Da quarta série, ninguém é melhor do que ela. Nossa, isso deu com a dona parecida? Ó, boa, hein? Quer colocar lá na sala com ela lá. Então, você tinha essa opção. Mas a partir do momento que você também passa, sai do primário, vai pro ginásio, aí que já entram vários professores, cara, é difícil montar um timbom. Não, é difícil. E a gente tem mil problemas hoje, né? Hoje você já tem... O ensino acabou, por inúmeros motivos, começando com o PSDB lá atrás, que fez aquela progressão continuada, então ninguém reprovava mais. Isso acabou, começou a acabar com o ensino. Isso foi o que começou a acabar com o ensino. Aí o PT acabou de vez, né? Quando entrou o PT, então aí você quer bons profissionais, você precisa pagar bem. E você tem que se preocupar com as matérias. E hoje você vê os professores falando que ser professor, você é professor, não é pra ensinar. Você é pra mostrar o caminho da revolução. Então, o professor que fala isso, tem que ser preso. Você é professor ali, você é pra ensinar. E acabou. E aí o que acontece? As crianças não estão aprendendo, então ela não... Ela tá perdendo a vida dela. Porque ela tá indo lá 12 anos na escola, agora são 13, né? Na minha época eram 12, agora são 13 anos, começa com 6 anos. 13 anos e ela não tá aprendendo nada. Nada. Ela não vê motivo pra ela estar ali. Aí ela não quer... Aí ela vê hoje o cara, qualquer semianalfabeto, se popularizando e ganhando dinheiro. Ela fala, pô, pra que eu vou estudar? Eu vou estudar pra ganhar 10 mil por mês? Pra ganhar 15 mil por mês? Se o cara lá tá ganhando um milhão, o cara tá uma X7, uma X8, o cara tá ganhando um milhão, sei lá, pra cantar uma merda ou pra falar qualquer besteira. Então, isso tá acontecendo o quê? Então, em áreas chaves que você não vai desenvolver nenhum país e também não vai desenvolver o mundo, se você, por exemplo, não tiver matemática, não tiver físico, não tiver engenheiros, então isso nós já temos falta desses profissionais no mundo. Eu tava até falando, não terminei de falar, eu tenho um amigo meu, professor lá do Mackenzie também, o professor chama Felipe, o cara genial, o cara fez doutorado na Inglaterra, trabalhou pra McLaren, tem uma série na Netflix, que é uma série sobre Fórmula 1, que esse professor aparece lá. O cara é bom pra caramba. Esse professor, ele trabalha, dá aula lá no Mackenzie e ele é funcionário da Ford. Só que ele é funcionário da Ford nos Estados Unidos. Os caras contratam ele lá pra ele trabalhar daqui. Ele ganha em dólar, então ele tá feliz pra caramba, que o dólar tá baixinho. Por quê? Porque não tem engenheiro lá nos Estados Unidos também. E aí você cria todas as culturas erradas. Fora isso que eu tô falando, aí você tem um monte de idiota, o Renato Albani é um que eu culpo por causa disso, porque ele é engenheiro frustrado, né? Eu culpo ele por causa disso. Aí ele fica fazendo toda a piadinha dele é que engenheiro é Uber. Cara, não tem nenhum engenheiro no Brasil trabalhando de Uber. Nenhum! Aí o cara fala, ah, aí você tá viajando porque eu conheço. Não tem. Você, depois que começou essa história de Fies e ProUni, o que é o Fies? Já expliquei isso, vou falar de novo. Fies e ProUni é reserva de mercado. Você liberou uma puta fortuna do governo pra educação. Quando você liberou essa puta fortuna de dinheiro, um monte de picareta abriu uma universidade que vende diploma. Então você fica 5 anos numa faculdade de engenharia que custa 500 reais por mês e você não tá aprendendo nada. Aí você perdeu 5 anos da sua vida, saiu com uma dívida de 500 reais por mês durante 5 anos e aí você tem um diploma, um papel carimbado escrito que você é engenheiro, você acredita e ninguém te contrata, porque quando você vai nas empresas você não consegue demonstrar habilidade. Então aí o cara vai trabalhar de Uber. Aí ele fala, olha, o engenheiro tá trabalhando de Uber. Esse cara não é engenheiro. Esse cara foi enganado. O cara que é engenheiro de verdade, o cara que fez Mackenzie, e não é porque eu tô no Mackenzie, o cara que fez FEI, o cara que fez FEI é bom. Eu não conheço o cara da FEI que seja ruim. O cara que faz Politécnica, ele é bom. Eu não conheço esse professor que eu falei aí, o Edivaldo Ângelo, que deu a matéria pra mim de FT e mecânica, ele é da FEI. Professor da FEI, tá? Uma ótima universidade também. Então o cara que fez Mackenzie, o cara que fez FEI, o cara que fez Poli, o cara não só então é empregado, como eu não conheço nenhum, nenhum, que ganha menos que 5 dígitos. Entendeu? Nenhum. Só que aí o cara faz UNI nada, UNI esquina, UNI não sei o quê. Entendeu? O FIES, ele foi um câncer, o FIES e o ProUni, porque você vê um monte de cara, tem um vídeo que é bem legal, que um cara tá questionando lá, uns petistas, não sei o quê, aí o cara fala assim, é, graças ao Lula, meus três filhos fizeram faculdade. E o cara pergunta,